É a gente que ama a senhora, é a gente que ama a senhora, é a gente que tem afeto que tenha e que ama a senhora. Irmã Eliseia, muito obrigado e um abraço apertado. Irmã Eliseia, parabéns pelo dia da coordenadora. Que Deus continue te iluminando muito nessa visão. Que nome, que nome Andréia, eu tô com saudade. Oi Tia Cali e Tia Tamara, eu gosto muito de vocês. Hoje eu vim aqui dar meus parabéns pelo dia de vocês e que vocês continuem esforçadas e dedicadas e com sorriso no rosto. Beijo! Oi Viviane, primeiramente eu quero te agradecer por tudo que você faz por todos nós e agradecer também por acrescentar algo na minha história e na do Colégio Glorinha. Um beijo e um grande abraço. Beijos! Oi Fred, feliz dia dos coordenadores. Pra você que é mãe, que é amiga e que é inspiração do Colégio Glorinha. Bom, nunca deixe essa luz que você possui dentro do seu coração se apagar um dia. Nós te amamos, contamos com você sempre. Te amamos, obrigada por tudo. Ser educador é ser um colecionador de sonhos que busca sempre a esperança de um mundo melhor. É ter na alma a essência de um guerreiro que mesmo em meio às dificuldades não desiste da batalha, porque sabe que no fim vai valer a pena. A vocês, queridas coordenadoras, todo o nosso carinho, reconhecimento e gratidão. Tchau, gente. Legenda Adriana Zanotto